Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, balança, balança Ela trava buceta na pontua da pica Ela trava buceta na pontua da pica Quem dispensa é o quartel Quem tem limite é cartão Piedade é só um bairro Quem tem dó é violão Deus perdoa Nós não perdoa não Nós toca, toca, toca Toca sem compaixão 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 Isso de dizer é de caralho Tudo já que é bom BALANÇA! 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 Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Imbica 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 Imbica